E aí galera que acompanha o canal Três Cores, uma só torcida, mano, hoje eu tô aqui em Sorocaba pra fazer São Paulo e São Bento, na real São Bento e São Paulo pela abertura do Paulistão E eu não ia no jogo, mano, e ontem à noite um seguidor da página aí vendeu o ingresso de última hora pra mim, e hoje tamo aqui pra ver o jogo, né moleque Agora são 6h03, mano, ainda falta uma hora e meia pro jogo aí, tô esperando na frente do estádio, o movimento ainda não tá tão grande Mas dá pra ver uma galera grande, uma grande massa tricolor aí, e do São Bento também, mano Pra quem não sabe, eu moro praticamente em área em Sorocaba, mano, e eu tenho aí certo um carinho afetivo pelo São Bento Eu até irei acompanhar jogos do São Bento na Série B esse ano, ainda mais Fortaleza e São Bento pra ver o mito, mano Mas hoje, vamos São Paulo Ah, mano, comprando aqui uma coisa pra comer aqui, né velho Ir pro estádio, se comer nada não rola, e as coisas lá é muito caras, mano, vocês tão ligados Acabei de trombar com o Chico Garcia, mano, o da Band, tá ligado? Liga na foto aí É, mano, o cara é gente boa mesmo, tá ligado? Curto jornalista que é assim, mano, eu que sonho de ser jornalista Quando encontro os caras por mês assim, motiva mais ainda, tá ligado? Caminhando agora aqui pro jogo, mano, são 20 pra 7 ainda Tamo quase lá, ansioso pra ver o Tricolor estrear no Paulistão aí, mano Tamo entrando aqui, mano, pra ver o jogo Vamos lá, rapaziada Vamos lá, rapaziada Mano, eu vou falar pra vocês daqui, falei aí, cara 20 minutos de jogo e nada, cara, 20 minutos de jogo e nada, mano Se tá faltando um armador no time, tá difícil, velho Boa, 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 chancei, vambora, Reinaldo Primeiro tempo, mano, horrível, horrível O time não vai pra frente, ninguém arma, ninguém chega junto com o ataque A lateral é fraca do mesmo jeito É isso, mano, esse ano a previsão é a mesma pro ano passado, cara, fala aí, Zé Esse ano começamos de mal, mas isso é só o time Zé, vamos esperar, vamos esperar Mas a lateral é a titular, infelizmente, né? É A lateral tem que reforçar, velho Vamos ver aí, segundo tempo, menos o que dá o segundo tempo Eu sou o segundo tempo, mano Nenhuma mudança, mas vamos torcer aí, velho Porque tava difícil o negócio, vamos que vamos Aplausos, aplausos Vocês querem aplausos? Vocês querem aplausos? Amiga, aplausos Jogar com vontade Mano, mano, vergonhoso, cara Essa é a palavra, bicho, vergonhoso Mulecada vagabunda, mano Você é a temporada inteira aí, ó Pra treinar Toribor recuperando Florida Cup Dá uma oportunidade pra molecada jogar A molecada não corre, mano E eu vou falar, bicho Jogou aqui Vagabunda, mano Ô, Riro Não é de agora que o Doreval não sabe mexer no time, mano A gente vai começar com o Xayla Perdoa O tempo, molecada Cadê? Cadê? Pô, vai colocar um banho Vai cadê com o Capetri O cara sumiu do jogo Mano, e se tivesse vontade A gente ainda aplaudia Não tem vontade de nenhuma dentro de campo, mano É pergonhoso Mano, Reinaldo e Julio Cavalos não dá, infelizmente Você deve só apoiar pra ser mais bonitinho Mas vai sofrer, mano Mas vai sofrer Boa, São Paulo Parabéns, São Paulo Como eu tava falando com o parceiro ali, velho Não tem o que falar, tá ligado? Vergonhoso o time do São Paulo A molecada não se entrega, mano Fez pouco caso da chance que o Dorival deu Dorival também foi burro pra caramba É triste, cara Começar o ano do jeito que começou Se prepara, hein, rapaziada Já saí do estádio, mano Tô na rodoviária agora aqui, ó No terminal, na real Pegando o busão pra ir pra casa, velho Que triste, né, mano Abalado porque foi difícil, velho Se o Solbendo realmente tivesse superior no jogo Se tivesse jogado muita bola E nós falar Pô, é uma molecada Não daria pra aguentar Mas não, mano A molecada não jogou bem Júnior Tavares, muito pouco casa Reinaldo, infelizmente Não é lateral pra São Paulo O Bruno não dá Ai, cara E triste, mano Estrear no Paulistão desse jeito Era o que a gente menos queria, né, mano E vamos pegar mais um busão aí Mais um dos Busões de hoje, mano Foram tantos E mais uma hora aí Tanto do busão Refletindo Todo o jogo de hoje, mano Vamos lá, vai Chegando em casa aqui, mano Mais de 11 horas já Quase meia-noite aí Passei mais uma hora no busão Cabeça mais fria ainda Agora, né Mas ainda indignado com a derrota Porque a gente é torcedor A gente é São Paulino A gente fica mal Quando acontece alguma coisa assim O cansaço bate também, né Agradecer o meu tio Nonon, mano Que ajudou a proporcionar esse vídeo A minha ida ao SIC Eu não estava em Sorocaba Então foi uma baita viagem Então Obrigado de coração aí, tio Que Deus abençoe você E é isso aí, mano Eu gostaria de pedir pra você Deixar o like Se inscrever no canal aqui embaixo Tamo crescendo cada vez mais Aqui no canal E lá na página também, mano Então dá essa força aí Pra gente crescer Muito obrigado pelo seu acesso E a gente se vê No meu próximo vídeo, demorou? Valeu!